Cadeiro, soube bem esta vitória em Ternina? Sim, foi bom. Estávamos à procura da vitória desde o primeiro jogo. Tínhamos melhorado um bocado na segunda jornada e agora conseguimos o nosso objetivo, que era conquistar os três pontos e a equipa está de parabéns pelo resultado. Como é que classifica-se o Ternina? Acho que foi uma exibição positiva da equipa. Houve partes que o Bolognese também teve por cima, mas nós sabíamos que tínhamos tudo para ganhar em Molém e acho que fizemos um bom trabalho e conseguimos a vitória, que era a mais importante. Pode-se querer abrir aqui um novo ciclo, até porque agora tem dois jogos em cada que podem entrar num treino das vitórias para as vitórias consecutivas? Sim, custa sempre a primeira vitória. Já a conseguimos, agora dá continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer e com estes dois jogos em cada não podemos desperdiçar a oportunidade de os ganhar e é isso que vamos tentar fazer. Estou sempre preparado, trabalho sempre da mesma maneira e vou continuar a trabalhar para ser a opção do treinador. É isso que me compete e é isso que vou fazer. Temos visto que na descomplicadora de palestação tem os jogadores que é atualmente normal. Tem essa opção também de chegar a uma seleção nacional? Sim, fui internacional desde o sub-16, por isso tenho esse objetivo e agora é continuar a trabalhar para um dia conseguir esse objetivo e é isso que vou fazer até o final da temporada. Acho que por ser jogador nacional pode ser um problema para não ser convocado? Não, já foram outros jogadores convocados em clubes mais pequenos, por isso o nacional está sempre a lutar pelos caminhos europeus, por isso acho que o ministro Paulo Bento está atento a todos os clubes e a todos os jogadores jovens portugueses. Sim, tenho contrato até ao final da temporada com o nacional e é aqui que vou estar até o final e ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos, que é passar por uma classificação para a Europa e eu vou tentar dar o meu melhor, como dei sempre nos últimos anos aqui e é isso que eu vou fazer.